No vídeo de hoje, vamos mostrar o Open Case da nova MK Salve rapaziada, tô vindo aqui no começo do vídeo só pra falar do novo evento que tá tendo aí mano Nova personagem aqui no PUBG Mobile, beleza? Então, quem quiser mano, ó, nova personagemzinha aqui Muito top, eu achei essa personagem ali Essa personagem rapaziada é especial ali do Mapa Nusa, beleza? Então a caixinha tá aqui ó, tem a personagem Tem a panelinha aqui ó, como vocês podem ver Tem um pichetezinho, tem a K98 Então, nova personagem aí com a caixazinha ali, beleza? Então, vamos pro Open Case agora, tropa! Salve, salve rapaziada do YouTube, Luquimodis Trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de Open Case aqui, beleza rapaziada? É, MKzinha chegou aí, braba Eu trouxe vídeo aí, trazendo datas de todas as armas que vai vir aí Para o PUBG Mobile Então, quem quiser ficar sabendo, vou deixar um card aqui no finalzinho do vídeo, tá bom? Então rapaziada MKzinha tá aí, vamos fazer um Open Case aqui, vamos ver se tá fácil O intuito desse vídeo rapaziada é mostrar pra vocês e... Pra vocês saberem se tá fácil ou difícil pegar MK, tá bom? Então, estamos fazendo um sorteiozinho de 10k no canal Pra participar é muito fácil, mano Se inscreve nesse canal, se inscreve no nosso canal de live Me segue no Instagram e deixa um comentário nesse vídeo Lembrando que por o comentário de vocês valerem Vocês tem que assistir o vídeo até o final, tá bom? Então, bem simples aí rapaziada Vamos começar o Open Case aqui Vamos começar o Open Casezinha, tropa Vamos ver se tá difícil, se tá fácil Como é que tá aqui essa, ó Caixa Eu vi alguns vídeos já rapaziada ali E não tava tão fácil não, mano É segunda rodada aí, vamos ver Eu já vi alguns vídeos e não tá tão fácil Deixa nos comentários quem rodou Se vocês tiveram sorte aí Ó, de segunda, hein Segunda, tropa Então, o carinha pegou o Kiko segunda rodada É, não... Pra ele não tava tão difícil, tá bom? Então vai depender da sua sorte aí Tá bom? Eu vi um cara rodando ali Rodou bem 6K ali E não pegou Tá bom, rapaziada? Então tá bem difícil ali Eu acho Essa caixa tá um pouco roubada Na minha opinião Tá bom? Então, se vocês forem rodar ali o C Roda com responsabilidade, rapaziada Vamos ver aqui O que é que vai vir mais aqui na caixa, rapaziada Vai vir algum material, alguma coisa E lembrando, se vocês forem rodar Deixa nos comentários pra nós ficar sabendo aí Ó Ó Duas rodadas, a MK E um material, rapaziada Então, mano, deu super bom aqui Super bom mesmo Pera aí, deixa eu ver aqui se ele rodou A primeira foi de 10 ou foi de 1, mano Não, a primeira foi de 10, né Não, deixa eu ver Não, pô A primeira foi de 1 mesmo, ó A primeira rodada Ele só deu 2 rodadas Ele só deu 1 rodada, pô Ele deu 1 rodada de 1 E deu outra rodada de 10 E pegou, tá ligado? Então o cara teve sorte pra pegar, velho Muita sorte, mano Muita sorte, muita sorte mesmo Ele deu 1 rodada de 60 ali E depois deu outra de 10 E pegou, mano Muita sorte mesmo, rapaziada Vamos ver mais uma Agora não veio nada Lembrando, rapaziada Pra vocês Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui, calma aí Mais uma Ó Cês tão vendo a barrinha lá em cima, mano Pra vocês conseguirem pegar ali o especial Que é a MK Um material E 20 tintas Vocês rodarem lá Pra ter a chance de pegar a MK É 50 rodada, beleza? 50 rodada E você consegue pegar o especial Tropa Ó Pegou o negócio da roupa ali Ó, já rodou 41 Só mais essa aqui Ele pegou o especial, velho Ó Pegou o especial agora Ele vai continuar rodando Não vai pegar o especial, não Mais uma Mais uma Mais uma Agora deu ruim, tropa Agora tá dando ruim Ele só pegou na primeira rodada ali também, velho Mais nada Ó Ganhou de novo O negocinho ali Ele quer a roupa Tá ligado? Ele tá querendo a roupa, velho Ó Ganhou a roupa, hein, rapaziada Ganhou a roupita Ganhou a roupita Deixa nos comentários Se essa roupa tá difícil Essa roupa tá bonita, mano Deixa nos comentários Se essa roupa aí tá bonita ou não Outra MK Ganhou o Molotov Ele já tá com três especial ali, velho Vai abrir agora Mas o C acabou Ganhou Ganhou 20 tinta Aí tá de carro Aí, ó Ganhou o material, velho Ah, não, ó Trolou a caixinha ali, velho Caixinha trollou demais, tropa Essa roupa é top, mano Essa roupinha não é muito feia não, viu Vai MKZ aí, ó Vai upar mesmo Vai mesmo Level 1 Level 2 ali, ó Level 2 já é brabo, hein E eliminação Rapaziada Eu achei top, mano A eliminação dessa arminha aqui Tá ligado? Pra ser uma arma básica, mano Claro que não é lá aquelas coisas Tá ligado? Mas tipo Você ali com 1, 2 4 materiais Você consegue colocar na taxa de abate Tá ligado? Já Ele vai upar a forma final Vai mesmo Tá aí, ó MKZera Pegada Level Máximo já Então, tropa Tá aí o vídeo Deixa nos comentários aí Se vocês rodaram, mano Quanto vocês ganharam O que é que vocês ganharam Tá bom? Se vocês rodaram E não pegaram nada Acontece as vezes, né, mano Tá aí A pesquisa completa aí, ó MKZera A roupinha ali Top demais Lembrando que essa MK aqui, tropa É a primeira MK do jogo Beleza? Primeira MK O Pavel aí do jogo Não tem outra Só tem essa daqui E creio eu que muita gente vai pegar ela Tá bom? Então O vídeo zero foi esse Quem quiser participar do sorteio Quem quiser saber mais sobre o sorteio Tem um vídeo no canal aí Explicando tudo direitinho E Tentando ajudar vocês aí, rapaziada Beleza? Então Quem quiser fazer uma doação pro canal E também tem um negócio aí de valeu aí embaixo Só a partir de dois reais aí Vocês conseguem ajudar o nosso canal Deixar um comentário destacado ali Tá bom, tropa? Então Até o próximo vídeo É nóis Valeu Fui Tchau Tchau Tchau